E aí galera, vou fazer mais uma demonstração aqui pra vocês. Agora é uma animação onde você pode estar adicionando aí ao pack de animações que eu já postei aí. Vocês vão adicionar um arquivo Cleo e adicionar também mais um arquivo dentro do GTA 3.img. Dois arquivos aí, bem fácil. Vocês adicionam em cima do pack lá de animações que eu já postei no blog. Na mesma seção aí de animações Ninja Shinobi. Que eu já postei. E aqui você vai poder dar uma pequena cambalhota e subir pelas paredes correndo aí. É bem útil aí, bem no estilo Ninja mesmo. E se você estiver usando o controle aí de Play 2 aí ou de computador pra jogar, fica bem mais fácil ainda. Vocês, pra dar essa cambalhota aí primeiro, é só vocês irem em direção à parede. É uma animação pra você não bater direto na parede. Você vai direto na parede e aperta o botão de pulo. Assim que você encostar na parede, ó. Ele dá uma cambalhota bacana. Só pra você não bater na parede mesmo. Só pra você não bater. Você encosta, vai direto em direção à parede. E aperta o botão de pulo. Se você não segurar pra frente, ó. Você mantém segurando pra frente e aperta. Se você ficar parado, você pula e ele sobe normalmente. Não vai atrapalhar em nada. Você pode pular normalmente. Dá pra você fazer várias coisas aí. Em direção, segura pra frente e pula. Ele pula normalmente. Vocês vão treinando aí. Dá pra fazer nas paredes das casas ou nas árvores também. Nas árvores também. Nos veículos, não. Veículo em movimento, não. Muito bacana. E agora, pra correr, subir nas paredes. É o seguinte. Você... Olha, quase que eu consegui. É só você segurar o botão de pulo. De pulo bem... Na hora que você estiver bem perto. Aí você tem que segurar o botão. Aí ele vai subindo correndo. Vocês vão ter que treinar um pouquinho aí. Porque às vezes ele, ao invés de subir, ele pode dar essa giratória aí. Mas olha, repare. De uma forma que eu consegui. Eu dei um pulo em direção à árvore. Um pulo bem distante. E continue aí segurando o botão de pulo. É só continuar segurando e... Pode soltar que ele vai embora. Só manter a direção dele reta, ó. Que bacana. Consegui até subir na árvore. Vou até me disfarçar aqui no meio das árvores de ninja, ó. Muito bacana. Bem bacana aí, ó. Vou até subir nesse prédio aqui, ó. Pra ficar mais legal ainda. Deixa eu subir aqui, ó. Se eu segurar pra frente, ó. E encostar nele, ó. Ele dá uma cambalhota. Quando encostar num prédio na parede, ele dá uma cambalhota. E pra subir correndo... Um jeito mais fácil que eu acabei de ver aqui, ó. Você dá uma distanciazinha. Pula em direção segurando bolinha, ó. Segura a bolinha. Sem escorregar. Deixa eu tentar pegar aqui de novo. Vamos lá. E segura. Aí, ó. E ele vai embora. Vai até o final. Muito bacana, ó. Muito útil também. Vai até onde não tiver obstáculo. E aqui o que aconteceu? Ele para aqui assim. Em vários lugares ele vai parar. Porque aqui a quina não é reta, ó. Ela é inclinada. Se fosse reta, ele se pendurava. Então, eu vou dar mais um pulo pra subir por completo e já era. Muito legal aí, ó. Vamos olhar aqui. Muito útil mesmo. Só adicionar junto com o pack aí, ó. Vai incrementando aí seu... Suas animações ninjas aí. Você quer se tornar um ninja? Eu vou tentar essa parede aqui. Já tem um obstáculo lá na frente. Então, vou pular em direção a ela e segurar pra subir pra frente. Sempre segurando bolinha. Só que aqui ele vai parar porque tem esse obstáculo. Aí ele cai de novo. Não pode ter obstáculo. Ali também parece que tem um obstáculo. Muito bacana. Bem legal. E ele encontra um obstáculo aqui, mas acabou passando. E é isso aí, galera. Beleza? Você vai poder ir em qualquer lugar com esse molde aqui. Dar umas cambalhotas aí bacanas. Já tentei até fazer umas coisas aqui que eu não sei como que eu consegui fazer. Segurando pra frente. Pula pra trás. Ele dá a cambalhota. Quando pula de longe, perto da parede, ele sobe. E é isso aí. Não pode ter obstáculo. O resto ele vai embora. Olha que bacana aí. Beleza então, galera? Então, vocês treinam bastante aí. Subiu certinho. Só que quando tem obstáculo que ele não vai. E é isso aí. Então, fui! E é isso aí.